A FIFA reconheceu como campeões mundiais os clubes que venceram a extinta Copa Intercontinental disputada entre 1960 e 2004. O antigo formato do Mundial punha frente a frente os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa. Com a decisão de hoje, são reconhecidas as conquistas do Santos em 1962 contra o Benfica e em 1963 contra o Milan. A do Flamengo sobre o Liverpool em 81, a do Grêmio em 83 contra o Hamburgo e as do São Paulo sobre o Barcelona em 92 e sobre o Milan em 93. Com o reconhecimento da FIFA, agora o São Paulo passa a ser oficialmente o clube brasileiro com o maior número de títulos mundiais, três. Seguido de Corinthians e Santos com dois e de Flamengo, Grêmio e Internacional com um. A FIFA reconheceu a ser oficialmente o Flamengo, Grêmio e Internacional com um. A FIFA reconheceu a planejante que fundou o Flamengo, Grêmio e Internacional. Do Flamengo, Grêmio e Internacional com um.